Salve, nação gamer! Estamos começando aqui mais um Drops de Jogos no seu programa em vídeo, que acontece toda sexta-feira às 10 da noite, grátis do canal do Drops de Jogos aqui no YouTube. E nós estamos muito bem acompanhados aqui com personalidades internacionais. O programa de hoje está sendo gravado, a gente vai passá-lo na data da sexta-feira, no dia 10 de julho, né? E, enfim, por que estamos com esse bate-papo aqui hoje? Porque eu estou com duas personalidades que são de Portugal e eu tenho uma pessoa que está saindo do Brasil e indo ali também para a região, mais especificamente para a Espanha. Estou falando aqui, portanto, dos portugueses. Felipe Veiga, aliás, Minto, o Marcos é brasileiro, né? O Marcos é brasileiro. Confere, Marcos. Não, 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 não. Eu sou português. Nasci nos Açores. Eu sou português mesmo. Sou, sou, sou. O sotaque é só porque eu cresci no Brasil. Cresceu no Brasil, né? Muito bem, mas estamos falando aqui com dois portugueses, o Marcos Pettencourt e o Felipe Veiga e o Alex Mamed, que é brasileiro e está a caminho da Europa. Eu vou pedir a gentileza de cada um dar o seu boa noite e falar um pouco sobre si. Você tem aí, sei lá, uns dois minutinhos. Pode pegar aí uma mini bio ou falar alguma coisa mais importante, uma característica que você entende como um destaque da sua vida. Vamos começar pelo Mamed, que é a nossa personalidade, pelo fato de ter aí uma vasta coleção da qual ele certamente vai falar agora. Boa noite, Alex. Tudo bem? Boa noite. Um prazer falar com todos vocês aqui, com o pessoal que vai assistir também, que está assistindo a gente. Eu sou o Alex Mamed, coleciono videogame há mais de 30 anos. Já tive locador, vou falar aqui. E nesses 30 anos, acabei colecionando tantos videogames que acabei ganhando sete troféus do ranking Brasil, que é um livro igual o Guinness Book, mas brasileiro, que reconhece recordes brasileiros de várias coisas. Então, hoje, atualmente, eu tenho mais de 700 consoles, mais de 6 mil jogos, mais de 5 mil acessórios, mais de 12 mil itens no total. E hoje eu vou bater um papo aí para saber um pouquinho mais da história do Mamed. Muito legal, muito bem. É isso aí, né? E eu queria também aproveitar e chamar o Marco. Vou deixar o Felipe, que é mais parceiro, que eu já conheço pessoalmente, enfim, que é sempre uma grande personalidade para o final. Mas, bom dia, Marco. Dá aí o seu recado, dê o seu boa noite para o programa que está sendo gravado, né? E fala aí a sua mini bio, por gentileza. Boa noite, boa noite. Quer dizer, é estranho dizer boa noite quando tanto fala atrás de mim, mas tudo bem. Boa noite. Boa noite. Não, olha, obrigado pelo convite. Eu tenho que mandar muito rápido um abraço ao Hélio, senão ele fica moado comigo e não fala mais comigo no resto do ano. Hélio, filho, um beijo na testa. Pronto, meu nome é Marco, eu sou o CEO da Red Cat Pig, um estúdio de videojogos localizado, mais especificamente nos Açores. É Portugal, mas pronto, Açores. Nós desenvolvemos jogos de PC, consoles e tudo mais, e somos uma equipa já grande, a nível mundial, temos cerca de 33 elementos agora. Estamos crescendo, criando agora esse estúdio e tudo mais, mas olha... Aliás, eu até fico um pouco envergonhado agora que o Alex falou nos números dele. Eu gosto de dizer que eu sou colecionador, mas agora de ouvir os números aí do Alex, não sou colecionador porcaria nenhuma, eu ando aqui brincando só. É um entusiasta, né? Eu sou um entusiasta, pronto. Vou fazer inveja ao Alex, eu tenho um Ui, tenho um Dreamcast, tenho um Play 3. É isso, Cal, é isso, é isso mesmo. Acabou, é isso, é o que eu tenho. O resto é pinto, o resto é pinto. Morra de inveja, Alex, uma vez. E o Felipe, Felipe, boa noite aqui. Olá, pessoal. Para a nossa audiência também. Boa noite, quero mandar um abraço para todos os espectadores da Drop de Jogos, para os meus amigos brasileiros, muitos de vocês já me conhecem da Bitnamic, que eu tenho em parceria com o grande Marcos Garré. A Bitnamic e, digamos, a Tecnamic aqui em Portugal, são uma publisher e também uma soft house dedicada ao retro game. Nós fazemos relançamentos clássicos brasileiros e também de outros países. E também fazemos o lançamento de novos jogos para plataformas antigas. Temos também a publicação de livros. Ou seja, para quem nos conhece já sabe que nós temos essa paixão pelo retro game, pela história, pelos videojogos. No meu caso concreto, eu sou consultor informático. Eu fui para a área de engenharia de software, para a área de programação, muito por culpa dos jogos. Acabei depois com o tempo de regressar essa minha paixão. E, realmente, eu não sou colecionador. Eu tenho várias máquinas, mas não para colecionar, mas sim para testar as nossas programações, os nossos jogos. E também quero aproveitar aqui para cumprimentar o Alex Mamet, que vai vir aqui para a Europa, vai para a Sevilha, que é um lugar muito quente. Talvez seja o lugar aqui da região da Península Ibérica que mais se parece com o Rio de Janeiro, que é muito calor tórrido. Também mandar um abraço ao Marco, lá dos Açores. Eu não conhecia o Marco pessoalmente, só de nome. E também um abraço para o Carl, que é sempre um gentleman. Um prazer e com certeza que eu vou encontrar o Carl na próxima BGS, em outubro. E é isso, Mauro. Muito bem, é isso aí. Beleza, minha gente, é isso. Esse aqui é só um rápido olá para trazer aqui, enfim, o perfil dessas personalidades. A gente vai falar um pouco mais agora sobre a Bitnami, que vai falar um pouco também sobre a Red Cat Peak. Falei certo o nome do estúdio? Red Cat Peak. E eu queria começar falando... Falou, Alex, Mamedi. Falou melhor que muita gente que até trabalha no estúdio. Vê lá. Falou certinho. Muito bem, muito obrigado. Eu queria começar chamando a questão para o Mamedi, que, um, ele tem uma vasta coleção, e eu queria que ele falasse um pouco mais sobre essa coleção de consoles e de jogos, que realmente é bem impressionante. A gente vai passar uns vídeos aqui enquanto ele fala também. E também queria que ele falasse sobre essa mudança do Brasil para a Europa. Mas, antes disso, eu tenho dois recadinhos aqui. O primeiro deles é que a gente está realizando esse trabalho aqui por conta da Folha Democrata, que é um jornal que fala sobre política aqui no Brasil, e que muito generosamente nos oferece essa plataforma de stream art para a gente poder fazer esses bate-papos. Queria também mandar um recado para o Hélio Filhos, senão ele também não fala mais comigo. Foi o Hélio quem viabilizou esse nosso encontro aqui de hoje, e a gente tem mais encontros previstos para realizar junto com os nossos patrícios portugueses. E também queria avisar que o Marco cantou a bola aqui, que ele também tem compromissos hoje, e em algum momento precisará sair, mas, com certeza, a gente vai aproveitar bastante esse período juntos. Obrigado desde já, Marco. Ô, Mamed, fala para a gente, coleção de videogames, como é que isso começou, o que isso significa, e por que você está largando, deixando tudo para trás? Vamos lá, gente. Novamente, uma boa noite, com esse solão aqui fora, uma boa noite. Agradecer ao Hélio Filho, senão ele vai puxar minha orelha também, que fez a ponte aí de todos. É um cara sensacional, estou conhecendo ele há pouco tempo, mas está me trazendo muita informação, muito conteúdo. É um cara que vai me ajudar muito em Portugal, ele abriu as portas à casa para eu ficar lá. Não vou ficar lá, eu quero ir em Sevilha, mas um abraço para o Hélio Filho. E é um prazer, é uma honra estar com vocês aqui. Muitos já me conhecem pelo nome, e agora vocês vão conhecer uma média de verdade aqui, que às vezes o mundo retrogames, na mesma hora é um mundo legal, a gente pode até bater um papo sobre isso, mas também tem um pessoal aí que tem uns ciúmes, gera aquele negocinho, aquele cara tem muita coisa. Então, às vezes, até quando vocês falam, a sua coleção é muito grande, muito vasta, mas a minha é pequenininha, meu, a coleção de vocês é pessoal. Eu sempre falo isso, sempre bato no martelo, que você tem que ter a sua coleção do seu jeito. Você quer ter cinco videogames da Sega só, ou dez videogames da Nintendo, ou um videogame de cada, só três videogames que marcam a sua infância, é uma coleção muito pessoal. E a minha coleção, ela começou assim também, com um, dois, três, outra coleção começa com poucos videogames, e eu nunca, nunca na minha vida, tinha essa pretensão de ter uma coleção muito grande. Vou falar para mim rapidamente aqui, para não tomar muito tempo de todos. Então, tipo assim, eu tinha um alocador de videogame, aqui próximo, com cinco videogames, e aí, estava um sucesso, meu pai chamou eu para trabalhar, e aí começou, o que eu ia fazer com aqueles cinco videogames iguais? Eu acho que era sete no final, porque eu ampliei a alocadora, era muito sucesso, tinha uma alocadora, o pessoal chegava lá, alugava jogos, jogava por hora, aquela alocadora antiga mesmo, caiu o controle, o pessoal reclamava, tinha, perdia dez pontos, dez minutos, aquele lance todo de alocadora antiga, o pessoal conhecia. E aí, fechei a alocadora no sucesso, estava ganhando muito dinheiro, para trabalhar com o meu pai, e falei, o que eu vou fazer com sete videogames iguais, parecidos ali, televisões, e fui trocando uma televisão para um 3DO, uma televisão para um Neo Geo, e quando eu vi, eu tinha uns dez, doze videogames, falei, vou ser um colecionador. Aí sim, nunca tive pretensão de colecionar, não conhecia esse mundo, e aí comecei a conhecer Canal 3, conhecer colecionadores, Ricardo Wilmers, o Marcos Garré, comecei a conhecer o pessoal, que fazia alguma coisa na internet, aí comecei, o Nando, Gilão, e olhando esse pessoal, falei, olha, não tem só doze videogames no mundo, existe muito mais, mas não sabia, era o início de coleção, e com esse tempo todo, em 30 anos aí colecionando, de chegar Natal, Páscoa, Dia das Crianças, a gente vai pedindo para os parentes, para os amigos trazer, e a coleção realmente é muito grande, tanto é, que o History Channel fez uma matéria da América Latina, e Mundial dos Colecionadores, e eu fui o representante brasileiro, que repercutiu mais ainda imagem no Brasil, uma média apareceu no History Channel, colecionadores, e na época eu tinha separado a minha esposa, a minha ex-esposa de 20 anos, e minha coleção, que era nessa casa aí, cheia de estantes lindas, aí atrás, tudo de marfim, foi tudo para um apartamento, então o History Channel, tadinho, esse cara com seis profissionais lá, americano, ali, batendo câmera, foi um regaço, uma casa pequena, que eu tinha acabado de separar, e quando eu separei, foi muito engraçado, porque eu acabei levando só meus videogames, e minha roupa, deixei toda a casa, para minha ex-esposa, mas os videogames eu levei, os videogames eu levei, e foi, é essa a vida minha, então o que acontece, eu fui migrando de casa para casa, para ir ocupando, né, mais de tantos videogames, e acabei vendo que chegou uma hora que eu preciso esfriar a cabeça um pouquinho, ir para a Europa, né, para desvincular um pouquinho, então os videogames, dá dó, eu vou deixar eles aqui no armazém, né, são mais de 12 mil itens, foi dois caminhões de 9 metros, levando os videogames, fora os dois caminhões de 9 metros, eu pensei que era um, eu contratei um caminhão, mas não deu conta, foi mais outro caminhão de 9 metros, e mais 15 viagens com a minha range, foi um absurdo, absurdo, eu tenho, fora os videogames, eu comecei a colecionar arcade, então só de arcades, aqui eu estou com mais de 30 arcades, aí comecei a comprar simuladores, eu tenho simulador do FT Banner, do Space Hard, do Outroom, simulador mesmo, gigante, que vai com guindaste, então tipo assim, aí eu falei, calma aí, calma aí, é muita coisa, então eu estou indo para a Europa, dar uma descansada, ver como que funciona o mercado europeu, ver alguns videogames europeus, e até procurar um espaço, né, alguma parceria com algum empresário, que eu queria montar um museu do Alex Mamet, eu acho que eu fiz bastante coisa no Brasil, então meu sonho é ir para a Europa, ver alguma coisa, que no Brasil eu não consegui essa viabilidade, fazer um museu aqui do Alex Mamet, que é um museu de videogames, claro, de entretenimento, então às vezes na Europa, eu ficando um ano aí, eu vendo vários museus, eu posso colher para trazer o Brasil, ou realmente fazer na Europa, eu vou ficar um ano aí na Europa, é o teste do Mamet em um ano na Europa, para ver o que eu consigo fazer, resumir aí, desculpa o tempo aí. Muito bem, não é isso, não, e é bacana, porque você vai ter essa oportunidade exatamente de estar aí com esses parceiros, né, e eu acho que tem uma realidade também, Mamet, aqui no Brasil tudo é muito caro, né, adquirir o console é caro, guardar o console é caro, alugar o espaço é caro, e a gente sabe, por exemplo, né, eu sei que a realidade japonesa é que você encontra suíte no lixão, né, e talvez na Europa você também tenha alguma facilidade com equipamentos talvez um pouco mais em conta, e que talvez dê também para ampliar esse seu acervo vastíssimo, com outras possibilidades que você vai encontrar por lá. E você vai estar muito bem acompanhado, eu queria aproveitar que a gente está falando dessa questão também dos consoles, dos arcades aí, né, e queria puxar a sardinha aqui para o Marco, Marco, fala para a gente também como é que você se inseriu nesse universo dos games, como é que você virou empresário no mercado de games, daqui a pouco a gente puxa também para o Felipe, para ele falar um pouco da Bitnami, como é que foi esse movimento. Claro, olha, assim, muito rapidamente, primeiro, Alex, quando você tiver um tempo, assim, curiosidade, diz para mim que armazém é esse, que você vai guardar as coisas, tá bom? Só curiosidade, não é com segundas intenções nem nada do gênero. Eu falei para ele deixar em casa, não quis. Não, mas olha, claro que eu ia mudar, eu não ia conseguir. Eu acho que voluntários, voluntários para ficar com isso não devem faltar, com certeza. Não, mas olha, fora de brincadeira, pronto, eu nasci nos Açores, sim, em Portugal. Com um ano, a minha família emigrou para o Rio de Janeiro e foi onde eu fiquei até os 16 anos. Infelizmente, e sendo muito sincero, as minhas memórias do Rio de Janeiro não são as melhores por causa da violência e tudo mais. Não, não, não são as melhores, infelizmente. Deixei grandes amigos lá, atenção, mas foi no Rio de Janeiro e daí eu tenho algum carinho. Foi no Rio de Janeiro que a minha paixão pelos videojogos, agora a versão portuguesa, pelos videojogos começou, ou seja, também através de locadoras que eu tinha perto de casa, tinha lá uma Super Nintendo, eu pagava para jogar Super Nintendo e foi aí que começou a paixão. Quando eu vim para Portugal, em 2016, estudei e tudo mais, em 2016 não, desculpa, eu tinha 16 anos, foi em 95, comecei a estudar e tudo mais e quando acabei de estudar, comecei logo a me meter em atividades relacionadas com novas tecnologias, até que em 2019, já extremamente recente, eu e mais dois colegas meus vimos a oportunidade de avançar para um sonho, que era fazer videojogos mesmo. E foi daí que nós tínhamos uma ideia, fizemos o levantamento de capital através de Business Angels, na altura éramos só três, passado um ano, em 2020, quando o Kio, que foi o nosso primeiro jogo, por acaso não é Kau, é Kio, mas podia ser Kau também, está ali muito parecido. O próximo vai ser Kau. O próximo vai ser Kau. E quando começamos a ter sucesso, logo quando foi lançado em Early Access, o Kio teve cerca de 2 milhões de ativações em menos de 72 horas, o que foi extremamente positivo para nós. E aí, duas VCs portuguesas, a Best Horizon e a Portugal Ventures, teve vontade de fazer parte da nossa estrutura societária, por isso investiram também a nós numa ronda de investimento. Começamos a crescer, hoje em dia, a Red Cat Pig tem um estúdio nos Açores, vai ter agora um segundo estúdio na Madeira, somos cerca de 33 pessoas, estamos a crescer constantemente, temos um segundo IP, que é o Hover Shock, que está a ser trabalhado também, e para além disso, nós temos criado equipas dedicadas para trabalhar com outros estúdios, ou seja, estúdios que precisam de ajuda, precisam de reforço, de mão de obra, digamos assim, e também que querem aproveitar a nossa experiência que temos em jogos multiplayer online, tanto em Unity, como também em Unreal, nós damos um toquezinho também na blockchain, por isso, temos aproveitado essa nossa expertise para ajudar outros estúdios, e aí criamos um novo modelo de negócio que é não só trabalhar nos nossos IPs, mas também trabalhar em IPs externos, e é isso que tem nos aberto muitas portas. No que toca a tudo que é retro, como eu disse, no Rio começou a paixão, eu hoje em dia, a minha esposa não pode saber, mas eu vou escondendo tudo lá no estúdio, vou comprando de vez em quando jogos, vou comprando de vez em quando consolas, e a pancada é tão grande que agora já vai para tatuagens também, aqui vocês veem o comando da Atari, e tudo mais, ou seja, a pancada é grande, mas eu não ouvo, mas eu ainda não estou no nível aí do Alex, mas, porra, é só descobrir onde é que está esse armazém, Alex, que aí a gente começa a... Fala esse monte de prêmios aqui. Fala esse monte de prêmios aqui. Olha, os prêmios. Olha, assim, antes de eu fundar, antes de a gente fundar oficialmente a Red Cat Pig em 2019, eu, antes, comecei a luta de angariar capital, então a gente, ou seja, eu ia ao Web Summit, muitas vezes, eu participava num monte de concursos e tudo mais, por quê? Porque eu acreditava que com prêmios pendurados no pescoço, que seria mais fácil ter a validação de investidores. E, felizmente, foi o que aconteceu, ou seja, antes de nós fundarmos oficialmente o estúdio, nós começamos a angariar diversos prêmios, não só para o jogo, para o Kio, mas para também o estúdio. Então, nós temos aí o Web Summit, que é um dos maiores eventos a nível mundial de startups, em que fomos sempre considerados uma das melhores startups portuguesas, daí nós tínhamos lugar garantido lá. Mas, sim, ou seja, foi basicamente uma validação de tudo aquilo que nós fizemos e serviu para angariar o capital. Muito legal, muito bem. Deixa eu aproveitar o mestre Felipe. Fala para a gente, então, meu querido, você como desenvolvedor, como profissional de mercado, como publicador, como é que surgiu essa ideia? E é uma questão que, na verdade, é de caráter luso-brasileira, porque a gente tem o Felipe, como ele estava falando lá em Portugal, a Tecnemic, e juntando-se aqui com o Marcos Garret, que é bastante conhecido pelo Jogos 80, que é uma revista regular que sai ainda hoje do Brasil, inclusive em formato físico, ela começou como digital, e também é autor de documentários e de livros, como 1983 e 1984. Eu até os tenho aqui, dá para pegar? Dá para pegar, olha só, 83 está aqui à mão, vou até mostrar aqui para o público, esse livro aqui é do Marcos Garret. E ele fez essa sociedade junto com o Felipe e montaram a Bitnamic. Fala para a gente como é que é ser empresário de games na Europa. Bom, se eu puder aproveitar, eu queria comentar uma coisa que o Alex falou. O Alex, quando ele estiver aqui na Europa, ele vai ter a oportunidade de conhecer vários museus, eu não falo só aqui em Portugal, mas vários museus, há um na Suíça, há vários museus, uns dedicados mais ao lado do hardware, outros dedicados mais à vertente dos jogos, e eu não resisti a puxar um pouco, nós temos uma expressão aqui em Portugal que é puxar a brasa à nossa sardinha, que eu vou convidar o Alex, em nome do Museu Lodz-X, a visitar o VK em Cantanhedo, e visitar o único museu, e eu digo mesmo, é o único museu dedicado às máquinas do Sinclair, do Sir Cliff Sinclair, do Spectrum, e é um museu que o Alex tem que visitar, porque não é apenas uma coleção que está exposta, é um projeto que envolve o município de Cantanhedo, ou seja, seria o equivalente à prefeitura do Brasil, é um projeto que também vai buscar as raízes do empreendedorismo português, não é só focado só nas máquinas do Sir Cliff Sinclair, é focado também numa empresa, a Timex, que teve uma filial em Portugal, e que criou o hardware específico para as máquinas da Sinclair, que criou versões mais poderosas das máquinas da Sinclair, e que foi, nos anos 80, feito extraordinário para um país que tinha acabado de ser uma ditadura, então existe toda uma envolvência, o museu também é esteticamente muito bonito, houve todo um cuidado de design, estética, de passagem do tempo, de cronologia, e é também um exemplo de um projeto que está vinculado a uma atividade pública, um município, portanto, eu, em nome do João Diego Ramos, que é o curador do museu, eu convido o Alex Mamet para conhecer o que seria um museu que, além de ser exposição, também tem todas as atividades em torno, por exemplo, o museu tem um lado itinerante, participou, no ano passado participou na Lisboa Games Week, que seria mais ou menos uma micro BGS de Portugal, temos também várias atividades envolvendo as escolas, e, portanto, digamos que eu deixo aqui o convite, o Alex, quando quiser, pode falar comigo, introduzo, apresenta o João Diego Ramos, e tenho certeza que ele vai adorar, e Cantanhete também é uma região conhecida pelos bons vinhos, pela boa gastronomia, tem tudo para... Você já ganhou um senhor guia turístico, hein, Alex? Vai com certeza... E depois vai haver outras oportunidades, porque o museu está envolvido em outros projetos, vai provavelmente aparecer na Comic Con, aqui em Portugal, portanto, oportunidades para nos encontrarmos vão existir. Bom, agora, em relação ao Vietnã, vocês querem a versão longa ou a versão reduzida? A versão Metsa Calabresa, Metsa Mussarela. Bom, eu... eu pessoalmente eu gosto muito da área de jogos, gosto muito também da área de programação de jogos, mas eu tive sempre um desencontro com essa área. Eu comecei muito antes de ter um computador, o meu interesse por jogos veio dos jornais, eu colecionava aqueles recortes de jornais em que vinham as análises de jogos e vinham também os mapas desenhados pelos leitores, aqueles mapas dos jogos, os níveis, as fases, e isso despertou em mim um interesse, eu não tinha computador e como eu queria jogar eu olhava para os jornais e imaginava-me a jogar usando aqueles mapas. E também tinha o meu primeiro jogo, o meu primeiro game foi o daqueles Game & Watch da Nintendo, aqueles que têm aqueles ecrãzinhos da LCDs. e eu era criança e a certo momento eu tive o impulso de abrir uma dessas maquinetas para poder trocar o cenário. Aqueles cenários eram, digamos assim, uma camadazinha de cenário pintado impressa numa espécie de layer transparente. Eu abri para trocar para um cenário desenhado por mim, obviamente que isso não funcionou porque eu acabei com a máquina destruída, mas foi o meu primeiro, digamos, a minha primeira experiência e a primeira vontade de criar ou de modificar algo. Depois eu entrei na área de programação muito pelo gosto de querer ser como programam jogos, mas eu fui para a área de engenharia, na time depois formei-me, fui para, trabalhei em áreas de seguros, trabalhei em áreas de automação comercial, mobile, programei para iPads, Palms, etc. Fui para o Brasil, curiosamente, no período que estive no Brasil e não interage com ninguém da área de games, de retro. Fiquei lá uns bons anos a trabalhar na área de automação comercial, casei-me lá, acabei por voltar para Portugal e fui aqui em Portugal que, através das redes sociais, eu acabei por conhecer o Marcos Garret e eu e o Marcos Garret começámos a colaborar em alguns projetos da comunidade de retro, retro gaming, trabalhei com ele na Espectro, uma revista luso-brasileira dedicada à 5 Web e, conversa vai, conversa vem, eu acabei por descobrir que o Marcos também tinha sempre esse interesse de lançar os seus games. E ele teve também uma locadora, portanto, ele já tinha essa vontade de lidar, de vender, de lidar com os clientes e, em 2019, nós decidimos lançar a Vitanamic e, digamos, o nosso primeiro projeto foi com o Embusca dos Tesouros, um jogo do... Bom, pronto, tivemos um pequeno travamento aqui, o Felipe está lá em Portugal, talvez a transmissão tenha dado algum problema. A gente continua aqui acompanhando, daqui a pouco o Felipe volta, ele está ali num freeze, mas, olha só, antes que ele retorne, deixa eu aproveitar... Não tem nada a ver com a ligação a Portugal, porque eu estou aqui. Não, deve ser local, eu acho que ele não pagou a internet, hein, gente? O que vocês acham? Acontece. Acontece, né? Mas deixa eu aproveitar também para trazer uma informação bacana, a gente falou aqui sobre o Hélio Filho, que é um contato em comum aqui também, o que acontece? O Hélio Filho, na verdade, ele participa do sidequest.pt, o Sidequest é um site que é parceiro do Tropes de Jogos aqui no Brasil, a gente está vendo aqui a interface, a tela de abertura do Sidequest, a gente puxa alguns artigos do sidequest para poder apresentar aqui no Drops, e eles também fazem um pouco de sua dobradinha, tem, por exemplo, aqui o ícone dos videojogos Pac-Man de chegar a Lego, foi uma das matérias que a gente puxou do sidequest, então achei que valia a pena a gente lembrar desse trabalho bacana que o Hélio e a equipe fazem por lá, vamos ver se pode falar, Alex. Vou dar um spoiler que eu vou estar no sidequest com ele, já vocês vão ver aí. Olha só, você vai... Fazer uma entrevista com ele. Fazer uma entrevista com ele. É uma matéria. Isso quando você já estiver lá, é isso? Isso, isso, isso. Presencial em cores. Felipe, está de volta. Felipe, querido, você quer continuar de onde parou? Eu não sei ainda que eu parei para vocês. Puxa, eu não tenho como rebobinar também, vai ficar... Mas a conexão que quando eu estava a falar do Embusca dos Tesouros... Você está falando do Marcos Garret da... Embusca dos Tesouros você falou. Então, eu vou ser rápido. Em 2019, eu juntamente com o Marcos Garret nós lançamos o nosso primeiro jogo, o Embusca dos Tesouros, que era um jogo para o G681. Depois meteu-se a pandemia pelo meio que nos atrapalhou alguns planos. Entre a pandemia relançamos uma edição especial do Amazonia, do Renato De Giovanni. E também fizemos alguns lançamentos de jogos novos. Eu estou aqui a ver a t-shirt do Marco, um OVNI. E nós, por acaso, temos um... No nosso catálogo, nós temos muito essa temática da ufologia. Nós lançamos um jogo original para o Atari 2600, o Holocausto alienígena. E é isso. Relançamento... Fizemos uma nova edição física da Microsistemas, que é uma edição anual. E participámos da BGS no ano passado. Então, temos crescido em termos de participações nos eventos, nas comunidades. E é isso. Acho que o pessoal, se quiser, pode visitar os nossos sites, a bitanamico.com.br e a tecnamico.com e ver o que é que nós temos feito. Muito bom. É isso aí. Agora, deixa eu aproveitar e consultá-los. estamos aqui falando de entusiastas de jogos digitais, de videojogos, como se fala em Portugal. E, obviamente, dos consoles, que é uma das paixões do Alex aqui também. Mas queria perguntar para cada um, qual foi o seu console da paixão eterna? Aqueles vão falar, mano, é esse. Aí eu vou começar aqui pelo Marco agora, para ele trazer as suas observações. Alex, você vai ter que escolher um só, tá? Fala, Marco. No meu caso, eu vou ser obrigado a ser... É mais que óbvio que eu vou ter que puxar pela Atari 2600. Foi a minha primeira e foi aquela que me marcou mais. Se eu tivesse que escolher uma segunda, é a Nes, sem dúvida. A Nes, para mim, marcou, mas nenhuma marcou como a Atari 2600. Foi aquela que o típico, aquela típica foto de Natal, que aparece a criança abrindo e fazendo aquele... Fui eu quando abri a caixa lá da 2600. É isso, amigo, é isso, é isso. Põe aí em frente à câmera aí, Alex. Vamos mostrar para todo mundo aqui, olha só. Esse acabou de virar dos Estados Unidos aqui, ó. É um atarinho, 2600 para a TV, e é um plug play, você vai ligar, vai ter os joguinhos ainda. Alex, se você quiser, eu posso guardar na estante de casa para você, quando você voltar, você pega de novo. Claro! Mas para que ficar no armazém? Para que servem os amigos, não é verdade? Alex, apresenta que você está aí no janelão, fala do seu console no coração. É, eu tenho que ser um só, né? Vou deixar esse aqui meio na retaguarda, que foi o meu primeiro videogame. sabe que o Atari faz parte. É, faz parte, é o primeiro que eu tive, mas era preto e branco. Então, como meu irmão trouxe o Paraguai, o Atari 2600 foi uma, né, para quem jogava jogo de botão, futebol na rua, jogava banco imobiliário, você vê, você controlar um bonequinho na TV, né, coisa, o Atari realmente foi uma transformação. Só que assim, para mim, o jogo que eu mais gosto não foi o Atari, e sim o Master System, né, meu saudoso pai, que já está lá, lá no Jango do Papai do Céu, meu saudoso pai, me deu o Master System. E para mim, o Master System, além de ser uma imagem melhor que a tua Atari, tinha cores, o meu Atari era americano, era preto e branco, porque meu irmão trouxe do Paraguai. Então, quando eu vi cores no videogame, foi o primeiro videogame que eu vi cores, foi o Master System. Então, para mim, o Master System, um jogo Alex Kidd, era meu xarapa, nossa, um jogo colorido, com o nome Alex, Alex Kidd, eu me achava que eu era Alex Kidd, loirinho, com aquela mãozinha lá, e então o Master, para mim, foi o videogame, assim, meu pai, na época, porque o pessoal vê o Mamed hoje, fala, o Mamed é milionário, tem isso, mas ninguém sabe, vocês são espelhos disso, ninguém sabe do que chegou, cada um aí, onde está hoje, cada um aqui, está aqui, todo mundo sabe, do passado. É o iceberg, Mamed, é o iceberg, não é Mamed, a gente vê a ponta, mas ninguém sabe o que está por baixo. É isso, então o pessoal vê o Mamed hoje, eu sou empresário hoje, eu mexo no agronegócio, tenho cegueira, cana, frango, boi, eucalipto, eu tenho muita coisa, também com fogo de gasolina, com lotérica, eu tive muita coisa, mas eu comecei lá embaixo, vendendo bilhete na rua, meu pai era bilheteiro de rua, então é aquele cara que pega o bilhetinho numa lotérica, ou posso pegar teu bilhete por 10 reais e vender por 15, e quando não vende, então eu ajudei meu pai a vender bilhete na rua, então a gente sabe o que é ralar, então é tipo assim, quando meu pai me deu o Master System, mas não tinha condição nenhuma, então era um videogame colorido, era um videogame maravilhoso, tinha o meu nome, e ainda meu pai não tinha condição, e com aquele dinheirinho que ele conseguiu, ele me deu um videogame que era igual dar um Playstation 5 para uma pessoa que não tem condição, então o Master System, é muita coisa, é muita coisa, então para mim é o Master System. Muito legal. Felipe Veiga, fala do seu console do coração, meu querido. Bom, eu nunca fui um jogador de console, ao melhor, aqui em Portugal, já informo o Alex Mamet, que aqui em Portugal nós falamos o console no feminino, portanto é a consola. Olha só. Eu por acaso tive, eu tive um clone da Atari 2600, que não durou muito tempo, tive um clone de Nintendinho, um clone chinês, mas a minha consola favorita foi uma que eu nunca tive, mas que joguei bastante na casa de amigos, que é a Mega Drive, e eu joguei alguns jogos, que até hoje eu não me esqueço, a saga do Golden Axe, o Golden Axe 1, o Golden Axe 2, portanto eu joguei muito beat'em up na Mega Drive, e foi isso que ficou até hoje. Qualquer dia eu não me animo a comprar uma Mega Drive, quem sabe, fazer uma coleçãozinha de beat'em ups. Saiu o som, dá sem som. Claro, eu fico economizando o som aqui, e depois esqueço de ligar o botão, mas aproveitando a resposta do Felipe, o meu console do coração também é o Mega Drive, foi o primeiro equipamento que eu comprei de fato, eu jogava com todo mundo, na casa de todo mundo, todos os amigos tinham videogames, foi muito bacana, comecei a jogar em casa, em ambientes domésticos em casa. Primeiro com o telejogo Filco, que era aquele clonezinho do Pong que você ligava na TV, e depois no Atari, eu tinha um sujeito na família que teve o Atari, em 86, eu achei, cara, é por causa do cara, eu não queria nem ver a família, só queria jogar. Mas o Mega Drive me pegou, achava ele lindo também, os games dinâmicos, eu já jogava o Nintendinho na casa dos outros, para as coisas, o Mega Drive, aquele negócio, rapaz! Cal, deixa-me contar-te, já que gostas tanto do Mega Drive, na próxima VGS, nós, a Bitnami, que vai lançar o seu primeiro game de Mega Drive. é um segredo que já está um pouco mais ou menos mal guardado, mas nós vamos lançar o cartucho, o cartucho manual, na próxima VGS, vai ser o nosso primeiro game de Mega Drive, aqui em Portugal, eu já estou a ver como é que se produzem as placas, a parte da carcaça, o cartucho, o cartridge, é mais fácil, mas a programação e a parte da placa, nós já estamos a tratar disso também, portanto, vai ser uma área que nós vamos entrar aí. Muito legal, muito bom, então, já temos aqui um primeiro spoiler, que são games para Mega Drive, produzidos pela Bitnami, barra Tecnami, e eu vou ter que comprar um Mega Drive de novo, porque o meu, eu generosamente doei para um garoto, isso já tem vários anos, e eu nunca mais tive Mega Drive de novo, eu continuo apaixonado pelo equipamento, mas deixa eu aproveitar que a gente está aqui, pode falar, a mão é ali. Só para não ficar o gancho muito longo aí, logo no início, o Marco fez uma pergunta para mim, depois o Felipe também fez uma referência aqui, eu só queria só agradecer aí a referência do Felipe dos convites, quando estiver aí na Espanha aí para conhecer o museu, conhecer algumas localidades aí, pode entrar em contato comigo, vai ser uma honra aí estar visitando tudo isso, eu vou para isso mesmo, para pesquisar muito, porque há um ano aí, é um ano de experiência numa média em pesquisar museus, tudo que é na área dos games para montar, quem sabe aí, um espaço de entretenimento, de empreendedorismo, de trabalho, para o mundial, onde eu vou montar, se vai ser Portugal, Espanha, Suíça ou Brasil, eu vou ficar um ano aí aprendendo muito com todo mundo que quiser colaborar com uma média e quem sabe abrir as portas aí e fazer alguma coisa. E o Marco também perguntou a respeito, obrigado, viu Felipe pelo convite, eu irei sim, pode me chamar, e com o Marco ele perguntou para mim logo no início ali a respeito ao armazém, eu tenho um armazém bem grande de uma propriedade aí da família que é bem seguro e era bem grande, eu falei, vou levar a coleção toda e não coube, eu achava que o meu espaço era até pequeno, dois andares lá não coube, eu tinha que colocar num outro galpão do lado lá porque acabou, não cabendo, então está bem seguro, tá? Então, não é nada que eu paguei, quer dizer, o Marco acho que deve ter uma armazém, deve ter pagado aquelas caixas box, aqueles negócios, eu não sei como que fala aí em Portugal, não, não, ainda mais uma média, eu venho para gastar é difícil negociar comigo, então é complicado, é uma média, então eu deixei, eu estou com câmeras aqui no celular, eu puxo toda hora aqui para ver se está tudo certinho, não é fácil, igual a minha esposa esse dia, esse dia acho que foi ontem, ela colocou no meu Instagram, e eu também compartilhei no meu Instagram, vocês puxam, não sei se está ainda 20 horas, eu acho que estoura, mas ela colocou ontem essa em minha coleção, ela filmou minha coleção quando funcionava tudo, eu ligo minha coleção quando tem vídeo, o pessoal chega aqui, eu ligo tipo 25 televisores, então tem o Atari funcionando, jogando em duro, tem o Master System rolando, Alex Kidd, tem o Mega Drive dando Sonic, então a pessoa entra, caramba, tudo funcionando e mais a exposição, e aí ela fez aquele contraste, a coleção funcionando e agora o jeito que está, está vazio, é que eu tenho medo de virar a câmera e sair a conexão, mas está aqui do lado, está vazio, não tem nada, eu vou postar, daqui a pouco uma foto no Instagram, só do nada, então não é fácil, então o Marco, não armazém aí a pergunta que você... Não, tranquilo, Alex, mas é assim, eu pegando um pouco naquilo que você falou agora sobre essa tua aventura de vir para a Europa e conhecer o ecossistema e tudo mais, eu não consigo evitar de falar sobre, por exemplo, uma... Aliás, tudo que tem a ver com Portugal, é óbvio que eu sou suspeito, mas Portugal hoje em dia é um país sexy, sexy no que toca empreendedorismo, no que toca aquele mindset de startup e atrair investimento, atrair nômadas digitais e por aí afora. E não só Portugal, mas como também as regiões autônomas, como... E pronto, e nas regiões autônomas são aquelas em que eu estou mais familiarizado, por exemplo, Açores e Madeira, que, pronto, grande parte das pessoas não sabe, mas pronto, Açores e Madeira pertencem a Portugal, mas tem o seu próprio governo, são regiões autônomas, tem as suas leis, tem o seu quadro fiscal, é quase como se fosse outro país, quase. Mas isso faz com que seja muito interessante essa questão do empreendedorismo, porque como é um ecossistema menor e, caramba, falando com toda abertura, a União Europeia possui diversas linhas de apoio aos países membros, e no caso das regiões autônomas são linhas de investimento até maiores, porque, pronto, são regiões periféricas, ilhas que carecem de um maior apoio. Estou dizendo isso tudo por quê? Porque existem N iniciativas, Portugal, de uma forma geral, como, por exemplo, uma em que o Hélio está envolvido, que é o Digital Valley, em que eu também estou envolvido lá como amigo, consultor, barra, advisor, seja lá o que for, e outra iniciativa também, que é a iniciativa do E-Games Lab, que é criar um ecossistema de produção de videojogos sustentável na madeira. Basicamente, o que eu estou querendo te dizer, Alex, é que estou perfeitamente disponível para ter uma conversa depois contigo, falar um bocado sobre o ecossistema, uma vertente mais empresarial, mais de quem teve que criar a empresa e aproveitar apoios e atrair investimento privado e por aí afora. Eu acho que isso, aliás, consolidar essa ligação Brasil-Europa é algo que é perfeitamente viável e perfeitamente bem-vindo para o ecossistema em si, entendeu? Por isso, não é segredo para ninguém, Portugal está de portas abertas, não vou falar de Espanha, não conheço Espanha, confesso que entre Espanha e Portugal, vou sempre escolher Portugal, sempre, nada contra os nossos irmãos espanhóis, digamos assim, é mais uma questão de mindset mesmo, por isso, sim, olha, estou perfeitamente à vontade para perder tempinho contigo e falar um pouco sobre isso também, e não só contigo, mas com todo todo o ecossistema brasileiro e tudo mais, que era saber um pouco mais do Portugal, é assim, em Portugal é preciso massa crítica, é, o Felipe agora há pouco tempo, aliás, agora há pouco falou que o Lisboa Games Week, que é uma micro BGS, infelizmente, é verdade, os eventos em Portugal ainda não são os maiores, precisamos de mais massa crítica, precisamos de mais, mais iniciativas, e até mesmo eu, como game dev, sei disso, ou seja, há ainda poucas empresas em Portugal, na área dos videojogos, tem vindo a melhorar bastante, cada vez há mais, mas ainda são poucas, e precisamos atrair talento, é preciso atrair ideias, é preciso atrair iniciativas. Marco, deixa eu aproveitar que você está comentando aí, eu sei que o seu tempo já está no talo também, mas eu tenho uma pergunta para os três, vou começar por você, depois se o seu tempo realmente acabar, você fica à vontade, mas temos uma questão relativa à produção de jogos, que eu imagino que assim, para criar jogo, para você produzir, para você botar a mão e desenvolver projetos de jogos digitais, você tem que conhecer muito da história dos jogos, os games de um modo geral, e também sobre os consoles, como é que você vê essa experiência, no teu caso, como empreendedor na área? Desculpa, e antes que você responda, depois também a mesma pergunta para o Felipe, e o Alex, embora não seja desenvolvedor, eu gostaria das opiniões dele em relação a essa questão de conhecer muito desse universo dos jogos e como trabalhar com eles. Por favor, Marco. Ok, é assim, quem vai ao nosso website, redcatpic.com, vai ver que os jogos que nós estamos envolvidos são jogos, já com o grafismo evoluído, ou seja, para as novas gerações de consolas, PS5, Xbox Series e por aí a fora. No entanto, qualquer um deles, principalmente o Kio, que é o nosso principal IP, teve que ser vítima, digamos assim, vítima não num aspecto mau, mas teve que ser vítima de uma análise daquilo que foi feito no passado, daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou no passado. Por isso a história dos videojogos vem sempre a baila, mesmo no desenvolvimento de jogos novos, mesmo no desenvolvimento de jogos para a nova geração de consoles. Assim, a gente tem que conhecer a história. quem olha para o Kio vê que pode haver ali alguma influência, por exemplo, do Twisted Metal, que é da PS2. Foi um jogo de veículos de combate que fez muito sucesso e tudo mais. E temos um elemento da nossa equipa que adora o jogo e o que nós pensamos foi, ok, pronto, vamos pegar nisso e vamos pegar aqui em outras tendências, desde League of Legends até mesmo Quake, devido a alguns environments e não sei o que. E vamos puxar para o século XXI, vamos puxar para as novas tecnologias, multiplayer, online e tudo mais. Mas a verdade é essa, a verdade é que temos que estudar o que foi feito antes. Porque a gente tem que aprender com os erros dos outros e, claro, aquilo que é bom, eu não estou dizendo copiar, mas, porra, vamos pegar naquilo que é bom e vamos trazer para o século XXI. Inspiração poética, não é, Mano? Mais nada, mais nada, mais nada. Entendeu? Por isso, essa é a nossa opinião. Ou seja, a gente tem uma equipa de game design que sempre que vai, sempre que estamos a entrar num jogo novo, estamos a estudar o que foi feito antes. Estamos a estudar aquilo que funcionou e o que não funcionou. É obrigatório, a gente não pode esquecer a história. E não só de videojogos, no geral, não é? não podemos esquecer a história de maneira nenhuma. Felipe, investidor na área de games, nosso produtor luso-brasileiro aqui. Fala para a gente também sobre isso. O Marco já disse praticamente tudo sobre a questão histórica dos videogames. se você for aos meetings de game dev aqui em Portugal, você vai encontrar muitos jovens, jovens mesmo que ainda estão se formando e a maioria não sabe o que se fazia há 10 anos atrás ou o que se fazia antes de 2010 ou antes de 2000. E o que é uma pena porque realmente nós tivemos uma história, tivemos muitas histórias de sucesso e também de fracasso. Aliás, são essas que até ensinam mais para os jovens de hoje. E também há fórmulas que funcionam sempre. Podemos mudar um pouco a estética ou o design, mas há sempre fórmulas que são intemporais. Nesse caso, eu acho que é importante os jovens de hoje conheceram o que foi feito há 10 anos atrás, o que foi feito nos anos 80. Conhecer também do ponto de vista já da programação que é o que eu estou mais envolvido. Ô, Felipe, sim? Perdoe por te interromper, eu só queria aproveitar para a gente dar um até logo aqui para o Marco, ele de fato está de saída e queria agradecer imensamente a sua participação, meu caro, e fica aberto aqui o espaço para a gente voltar a falar de outras questões que envolvem também o mercado europeu de desenvolvimento. Não sei se os senhores também querem dar um até logo para o Marco, aí depois você vai tomar uma palavra de desculpe mais uma vez, Felipe. Não, não tem problema. Eu quero dizer que foi um prazer conhecer o Marco e gostar de ter outras oportunidades para podermos conversar. Igual, Felipe, igual, igual. Olha, o Felipe, a gente se liga, assim, eu adoro o LinkedIn também e tudo mais, eu vou te procurar lá, a gente faz conexão e depois a gente vai trocando umas bolas. Ah, com certeza, através da nossa amiga em comum, Ana Motta, e a gente nos poder encontrar. Sem dúvida. Muito bom. É isso. Eu também queria agradecer ao Marco aqui pela ilustre presença, tanta informação, tanta história aí. Parabéns pelo sucesso, você vai brilhar muito e agora, eu vou ter o prazer de conhecer você, quero conhecer o estúdio aí. Vamos conversar, eu sou empreendedor, tenho um sonho aqui no Brasil e eu tenho um sonho agora na Europa de fazer um jogo do Mamed, vamos bater um papo nisso, que eu queria fazer um personagem. Eu já tenho uma média de personagem com a luvinha, pesquisa aí. Dá pra fazer muita coisa com essa luva, falta muito poder aqui, entendeu? Então dá pra criar muita coisa aí e fazer algo assim com as crianças. Eu queria fazer com essa praça. O museu é fazer tudo que vocês falaram de jogos, é isso, é trazer vocês pra dentro do museu pras pessoas que irem conhecer o museu, conhecer quem fabrica um jogo, quem produz um jogo, as crianças verem no museu ideias que vão com aquela ideia fazer um jogo. Então é necessário o museu, o museu é escola e dentro do museu, quem sabe, é um spoiler aqui, tem uma escola de jogos, quem sabe, é um spoiler. Mas ó, Mar, desculpa o horário. Eu só te peço uma coisa, me envolve nessas iniciativas, estou extremamente interessado, a Red Cat Pig apoia Game Jams, a Red Cat Pig apoia as universidades, nós estamos muito próximos de quem estuda, por uma questão de criação de massa crítica e também scouting, não é, de talentos e tudo mais, por isso, me envolve nessas conversas, me envolve nessas iniciativas, pelo amor de Deus, venha aos Açores, acho que você vai gostar muito disso, é só um saltinho, é muito rápido, acho que você vai gostar muito, aí temos depois uma conversa com calma sobre aquilo que se pode fazer e tudo mais, mas foi um prazer muito grande, Alex, conhecer, Felipe, também, de certeza a gente vai voltar a falar, Icao, não te conhecia, por isso, agora vou ser obrigado a falar bem do Hélio por ter feito essa ligação, que chatice, caramba, por mais de papel que é, exatamente, mas foi um grande prazer e conta comigo para o que for preciso. Contaremos sim, obrigado mais uma vez, querido, fica à vontade, então, para a sua saída, e aí eu vou pedir desculpas aqui ao Felipe, que eu estupidamente acabei atropelando enquanto ele falava de referências dos anos 80 e 90, obrigado mais uma vez, Marco, né, Felipe, quer retomar de onde você estava? Peço desculpas, meu querido. Não, não tem problema, eu também já me perdi. Você estava falando da importância da referência dos jogos dos anos 80 e 90. eu acho que isso é óbvio para todas as áreas da vida, né, sem conhecermos o passado, o que é que nós podemos fazer, por exemplo, para a mulher ao futuro, né, no caso dos jogos, eu acho que há muita coisa que, até falo no caso brasileiro, e aí a Bitnami que teve esse trabalho de trazer de volta alguns clássicos, por exemplo, o Incidente em Varginha, que foi o primeiro grande jogo brasileiro para o PC e que foi distribuído e fez um sucesso muito grande fora do Brasil. Eu e o Marcos Garren, eu quero ficar um pouquinho orgulhoso por isso, por nós termos trazido, termos trazido de volta à memória dos brasileiros o Incidente em Varginha. Eu pude ver na BGS, quando nós na última BGS colocámos lá um mock-up da caixa do Incidente em Varginha, as pessoas passavam o nosso stand e paravam, ficavam, principalmente aquelas pessoas da década de 90, eles ficavam ali eu conheço isto, eu vi isto, eu joguei isto, então, isso foi muito prazeroso trazer isso. Então, tem esse lado histórico, por exemplo, o Marcos, com o Loading, que fez o documentário Loading, que eu acho que é um trabalho único no Brasil em termos de documentação daquela época específica dos anos 80, e eu tenho certeza que esse documentário vai ser usado em cursos de games, em cursos de, até de vida e empreendedorismo, tudo isso se cruza, e eu acho que é isso, o passado é importante, digamos assim. Maravilha. Alex, traz pra gente as suas contribuições em relação a essa questão de conhecer bastante sobre consoles e seus funcionamentos e os games desses consoles, pra você pensar esse universo dos jogos de um modo geral, incluindo a produção e desenvolvimento dos jogos. É a base de tudo, pra você desenvolver um jogo, você tem que estar no mundo dos jogos, você tem que ter jogado, conhecer um pouco, e quando você faz um jogo, igual o Marco, acabou tendo um compromisso, saiu, mas o Marco mencionou que alguns jogos são inspirados em outros jogos, isso é normal, isso eu acho que você tem que colher, nada, uma música mesmo, você ouve uma música, dessa música você faz algo, isso é normal, nada se cria, dizia aí alguns filósofos, tudo se copia, só que é claro, você pode fazer aquilo elaborado, aquilo melhorado, aquilo com a sua roupagem nova, com a sua entidade nova, então tipo assim, eu vejo um exemplo do sucesso que foi no Brasil, até no Master System, que é o videogame que eu tanto aprecio, que é o videogame que eu mais amo, o sucesso da Turma da Mônica, até que toa aí pegar um, um, pegar um jogo do, acho que é o Wonderboy, acho que é, e fazer lá a Mônica com o Sansão. Opa, tivemos uma questão de conexão aqui com o Alex, enquanto ele falava de Turma da Mônica, o Wonderboy, vamos ver se ele já retorna, e aí, enfim, ele continua de onde estava, mas eu acho importante, exatamente isso que a gente está comentando agora, que é essas questões das referências, eu sou muito saudosista de referências de um modo geral, acho que a história dos games, ela passa por um universo em que a gente aprende com os acertos e sobretudo com os erros dos jogos anteriores, como bem colocou aqui o Marco, deixa eu ver que o Alex está falando aqui conosco na paralela, deixa eu ver o que acontece aqui, não, não está falando comigo ainda não, mas, enfim, só para a gente dar continuidade até que o Alex retorne, deixa eu te perguntar de uma coisa também aqui, o Felipe, a gente começou falando sobre museu ali também uma hora do nosso programa, você é um frequentador assíduo de museus de games, como é que tem sido isso? Não, eu tenho a primeira vez. Alex, já retornou, eu estou contigo, você está aqui, eu queria um apagão em tudo aqui, eu atravessei o samba aqui trazendo uma pergunta para o Felipe sobre museus, queria que o Felipe completasse, eu te passo a palavra de novo. Ok, eu não sou propriamente um visitante de museus de videogames porque também não existem muitos aqui na Europa, não são assim tantos quanto se espera aí. Acho que não existem muitos na verdade, de modo geral. Existem muitas coleções aqui em Portugal, principalmente aqui na região norte, existem duas ou três grandes coleções de Felipe Eramas e eu creio que é muito por culpa desta região ter sido uma produtora, ou seja, ter tido muitas oficinas de máquinas de Felipe perama. Mas museu, 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 aqui em Portugal só tem o Lodos X, que já mencionei várias vezes. Sei que na Suíça existe um, existe também em Berlim um museu de computadores. Em Inglaterra existe também um museu de computadores, não especificamente de uma plataforma em si. Agora, de jogos, na Itália tinha um dólar e um museu de software. Realmente, eu não conheço nenhum museu exclusivamente dedicado a videoavírus. É na Itália. Tem o Vigamos, não é? O Vigamos, na Itália. O Vigam, é esse que eu lembro também, verdade. mas aí não tenho conhecido, não tenho visitado, por acaso, é algo que eu gostaria. Alex, você estava na sua resposta comentando exatamente essa questão das referências para os jogos. Se quiser continuar de onde parou, meu querido, por favor. Beleza, me perdoe, deu uma queda aqui. Imagina. Estava falando da referência da Turma da Mônica, que é um desenho do Maurício Souza, o qual eu conheci pessoalmente na CCXP, tirei uma foto com ele com o jogo Alex Kidd, ele autografou o meu jogo. Muito bem. E é uma honra, imagina você ter um autógrafo do Maurício Souza, que é um ícone nacional. E a Tectoy teve essa brilhante ideia de pegar a Turma da Mônica e colocar num jogo de videogame. Então, eu acho que esse mundo de você criar jogos, outro lance legal, eu fui numa feira, eu vou em várias feiras que eu sou convidado e espero ser convidado na Europa também, na Espanha, em Portugal. Não sei o dialeto tanto, eu tenho o meu português brasileiro aqui, vou tentar, sou velhão para estudar espanhol, a minha mulher mais jovem, ela me puxa a orelha para me aprender o espanhol, já estou indo para a Espanha, está difícil, mas eu vou aí, se algum de vocês for meu intérprete, vamos embora. e aí eu vejo em algumas feiras que eu vou a respeito dos jogos da gamificação, eu gosto muito desses jogos e não é só você jogar o videogame, e você também fazer algo com o jogo, você fazer algo para a sociedade. Então, quando eu vejo desenvolvedores de jogos fazendo jogo para a pessoa tomar uma injeção e ela colocar um óculos virtual e a criança não chora porque ela está num mundo de um castelo, ela vai sentar numa cadeira e aí vai vir uma vitamina no braço dela, ela não chora, porque ela está iludida naquele mundo, então olha o videogame para onde vai, vai para, não só para a educação, mas para a saúde, né, e a gente vê isso no automobilismo, né, quantos pilotos que antigamente tinham que fazer 20, 30 voltas no autódromo gastando gasolina, né, gastando a sua vida, gastando a sua vida não, é, é, com o risco, né, ela pode, porque muitos acidentes aconteceram, né, nos testes das pistas, né, e aí hoje eles colocam o óculos virtual, já tudo, a pista correta, perfeita, 100% ali, então na hora que ele vai sair, ele não precisa sair 30, ele só sai 5, porque as outras 25 ele fez no óculos virtual, ele está mais acostumado, então, os videogames, né, vieram não só para o hobby, para o divertimento, e sim para muitas outras coisas, então quando eu vejo o desenvolvimento de jogos, né, desenvolvedores de jogos fazendo esse tipo de jogos, eu fico mais, assim, honrado de estar no meio, né, desse mundo dos games, né, e o Felipe também, nessa parte do documentário eu tenho muita amizade com o Garré, eu vi esse jogo que vocês produziram aí do, do, do Alien aí, numa, canal 3, viu, não sei se o Marcos falou, ele visitou as duas canal 3, tanto São Paulo no Rio, e eu fiquei encantado, viu, parabéns aí pelo trabalho de capa, a roupagem que vocês fizeram, preto e branco, aquela coisa, muito anos 60, muito, uma coisa muito doida, até eu falei, Marcos, que coisa linda que é esse jogo, eu não lembro, olha, eu não sei, né, é que eu já tirei, é que eu já guardei minha coleção, eu não lembro, você estava vendendo, eu comprei, porque eu achei tão bonita, né, mas não está aqui, vai estar na outra casa, como eu mudei, mas parabéns aí, e também, fica aí também, da mesma forma que eu me ofereci para o Marco, me ofereci para o Felipe, e o Garret sabe disso, uma média aí, é uma história, uma lenda viva aí, de 30 anos, eu fiz muita coisa nesse, nesse Brasilzão, agora estou indo para o mundo, se precisar, uma média é um documentário, né, desde uma média, vendendo bilhete, até hoje, ser o maior colecionador videogame do Brasil, e para a Europa, também vamos fazer um documentário aí, dá para a gente colocar, muita coisa aí, para a gente bater papo aí, fica disponível, isso bem acessível, isso também. Aliás, foi uma pena o Marcos Garret, não poder estar conosco, mas ele não, não teve disponibilidade, eu tenho certeza que o Marcos, gostaria de estar aqui, conversar com o Alex, o Marcos já me tinha falado, do Alex Mamed, várias vezes, nunca tive a oportunidade, de conhecer o Alex, eu não sei se na VGS do ano passado, o Alex foi à VGS ano passado, eu não vi o Alex lá, não, não fui, pronto, não vai haver oportunidades, para nos encontrar, não faltarão oportunidades, sem dúvida alguma, olha só, senhores, a gente já está aqui com uma hora de programa, então eu vou fazer o encerramento, mas antes que eu encerre, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que vocês acham importante, que a gente podia ter trazido aqui para o bate-papo, que não foi objeto da nossa conversa, ou se querem trazer aí as suas palavras finais, por favor, fiquem à vontade, ou quer começar você, Felipe? É, eu acho que foi bastante interessante esta conversa, pena que uma hora nunca chegue para debatermos e aprofundarmos vários temas, por exemplo, na questão do colecionismo, eu acho que a vertente do colecionismo na nossa comunidade é bastante importante, eu sempre referi a isso, o colecionismo foi o predecessor da preservação de software, sem colecionadores não haveria jogos para serem preservados, acho que seria um tema que nós poderíamos falar numa outra edição, e só apenas reforçar outra vez o convite ao Alex, vi conhecer aqui Portugal, vi conhecer também a cidade do Porto, conhecer Cantanheda e o Museu Lourdes X, que eu acho que é uma referência que o Alex não pode deixar de visitar, e pronto, eu agradeço ao Carl por não ter dado esta oportunidade de estar aqui a falar com o Alex, com o Marco, e até a próxima, um abraço. Alex, meu querido, quer dar o seu recado também? Quero sim, quero agradecer primeiramente ao Hélio Filho, o intermediador de tudo isso aqui, ao Marco, que teve que ter uma saída, mas foi muito preciso nas suas palavras, ao tempo todo aqui com a gente, muito produtivo, Felipe, obrigado, vou, quero ir, sim, no museu, e com certeza eu irei no dia que você pode ir, para a gente ir junto com o Hélio, para a gente fazer até o, não sei, pode até fazer até um mini evento ali, o Mamedão vai vir, a gente chama a imprensa, a gente vai todo junto lá, né, então a gente vê o dia que você pode ir, aí o Mamed vai, tá bom? Vai ser uma honra ir com você, não vai ter a mesma graça eu ir sozinho, então o dia você vai lá, Mamed, vamos, eu quero ir com você lá, combinado? Avisa a turma lá que eu vou com você, aí nós vamos lá. E, Caô, ó, obrigado, Caô, por ter lá, pela, essa maravilhosa entrevista, obrigado aí, por juntar essa turma de peso aí, estou à disposição sempre, quando você precisar, aí, fazer alguma coisa, Felipe falou muito bem, legal, a respeito do colecionismo, eu bato muito em cima disso, vocês não sabem, a importância, se você quiser fazer uma matéria sobre colecionismo, pode me chamar, vou representar aqui, conheço muita coisa do colecionismo, estou 30 anos, e eu falo, as empresas entraram nisso, quantas versões de videogames hoje você vê exclusivo para colecionador, eu sempre falava isso, não é só no Japão que tem o Nintendo 64 colorido, existem várias outras coisas de colecionismo, e hoje tudo é colecionismo, tudo, e através do colecionismo gera trabalho, o Felipe fazer documentários, o Marco saia de fazer livros e documentários, para o Marco fazer jogos, pensando no antigo, o colecionismo faz parte disso, então eu sou um representante, aqui que eu falo mesmo sobre colecionismo, amo, e defendo essa bandeira, se não fosse colecionismo, nós não estaríamos aqui, nunca nós íamos se conhecer, se não fosse o Alex colecionador, qual seria o convite, então, o colecionismo é uma coisa muito forte, para o meio dos games, e eu acho que é uma pauta aí, para nós fazermos novamente, e eu agradeço a todos, que também estão assistindo a gente, agora, à noite, à noite, você está certíssimo, Alex, a gente vai aproveitar ainda esses últimos períodos, por favor, claro, é que no momento em que esta gravação vai sair, precisamente no museu LODZX, em Cantanhete, vamos fazer um evento de game, que é o Street Gaming, Street Gaming Cantanhete, que é um evento em conjunto com a Prefeitura de Cantanhete, e o Museu LODZX, em que nós vamos ter uma tenda de 400 metros quadrados, na praça principal do museu, da cidade, ou seja, em frente ao museu, vamos ter youtubers, vamos ter cosplay, que é a primeira vez que vamos ter cosplay em Cantanhete, vamos ter torneios de game, Mortal Kombat 11, FIFA 23, vamos ter um espaço só de retro gaming, que é uma coisa que nestes eventos geralmente têm, mas nós vamos explorar mais, vamos ter fliperamas, ou seja, isso também é mais um exemplo do que é que o Museu LODZX faz, também em prol da comunidade, porque nesse mesmo dia, vamos ter também uma feira gastronómica ao lado do evento, tanto é a forma que nós conseguimos de ajudar a cidade, Cantanhete, e de ajudar o museu, e de trazer algo legal, pronto, é só isso, desculpa, Cal, esta interrupção, mas eu tinha que fazer isto. Olha que legal, na verdade, a matéria, exatamente sobre a questão desse evento, vai sair antes do programa, porque eu já vou aproveitar essa sua fala para fazer um artigo para o Drops de Jogos, que as pessoas poderão ler na íntegra, com todos os detalhes que o Felipe acabou de trazer para a gente aqui, e na semana que vem, na sexta-feira, o programa sobe, e todo mundo pode assistir e ver os detalhes todos por completo. Desculpe, gente, deixa eu aproveitar aqui então para a gente também encerrar, eu queria só comentar uma coisa aqui, como já informado no começo, esse programa aqui, ele é realizado através da generosa contribuição da Folha Democrata, que é um jornal político aqui do Brasil, e que justamente traz para a gente, oferece para a gente gratuitamente, essa plataforma de StreamYard, onde a gente pode fazer o nosso programa aqui. Queria mandar aquele abraço especial para o Hélio Filho e para toda a equipe da SideQuest.pt, que é o site que a gente já comentou aqui, que tem aí a parceria com o Drops de Jogos, e sempre traz informações sobre o mercado internacional para a gente. Lembrar que, na outra sexta-feira, às 22 horas, a gente tem mais Drops de Jogos em vídeo, que você assiste pelo YouTube no Drops de Jogos, e por último, e não menos importante, queria pedir a gentileza de quem está nos acompanhando aqui, que dissemine a informação, e leia diariamente o Drops de Jogos. Esse nosso site que vem com muitas informações, algumas delas, inclusive, de outros sites parceiros, como acabei de citar aqui, o SideQuest, e você nos acompanha aqui, e eu agradeço a presença de todos que estavam conosco. Próxima sexta, 22 horas, tem mais programa do Drops de Jogos. Alex Mamed, fico de muito grato, Felipe Veiga, é sempre um prazer enorme encontrá-lo digitalmente, e também presencialmente, ao vivo. Obrigado mais uma vez, gente. Boa semana para vocês. Alex, boa mudança para você. Obrigado, estou aqui. Valeu, minha gente. Vamos encerrando aqui nosso programa. Até mais. Tchau.